Boa tarde pessoal, bem vindos a mais uma audiotipa aqui no Betopédia, um canal para quem gosta de apostas. O jogo que trago hoje é entre o E-Comb e o Bolton a contar para a primeira jornada da Ligue 1 na Inglaterra. Muito sinceramente não tenho muitas informações sobre o E-Comb, mas sei que contratou novos jogadores para esta época, não perderam um jogo na pré-época e esperam fazer uma época tranquila. Fazem dos jogos em casa a sua fortaleza, fora não são assim grande pistola. Mas o que me traz aqui na minha aposta é o Bolton. O Bolton está na bancarrota e vai começar o campeonato com menos de 12 pontos. Foi castigado pela Federação porque não paga os jogadores deste Fevereiro, saíram 10 jogadores do clube e só tem 7 jogadores inscritos para começar a época. Fala-se de um fundo que vai comprar o clube e que vão avançar com inscrições dos jogadores. Mas estamos só a 3 dias do primeiro jogo e eu acho tarde, sinceramente. Apenas fizeram um amigável contra o York, onde perderam por 1 a 0. E o jogador mais experiente em campo tinha 20 anos. O treinador está com muitas dificuldades para fazer um 11. Provavelmente irá usar jogadores sub-23 e jogadores de juniors neste primeiro jogo. Dito isto, eu vejo muito valor no mercado de golos. No over 2,5 a pagar 1,83 na pinacle. Boa sorte e boas apostas.